Olá, tudo bem? Você sabia que hoje é comemorado o dia da hipertensão? Essa data foi criada para conscientizar a comunidade e a Educo Unital trouxe uma live sobre o assunto na última semana. Os professores ressaltaram a importância da atividade física e trouxeram várias dicas para os hipertensos. O conteúdo continua disponível lá no Instagram do departamento. O departamento e o DA da Psicologia Unital trouxeram um debate inédito. Durante a semana, alunos e professores promoveram a jornada da Psicologia Preta. O evento online trouxe nove temas diferentes em palestras, rodas de conversa e manifestações culturais. E a Atlética da Comunica Unital agitou vários departamentos. Pelo YouTube, eles fizeram a primeira edição da Copa Integração, um campeonato de games, shows de talentos e muito mais. O curso de Psicologia, Arquitetura e Engenharia embarcaram na ideia e foi um sucesso. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse unital.br. Eu sou Paola Costa, aluna de Relações Públicas e esse foi o Minuto Unital. Ah, e avisa o pessoal que a Unital está com as inscrições abertas para o vestibular de inverno e outras formas de ingressar. Tchauzinho!